A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Aceite a disciplina No livro de Apocalipse capítulo 3 versículo 19 o Senhor disse Eu repreendo e disciplino a quantos amo Se pois, zeloso e arrepende-te Diariamente Jesus precisa nos repreender através de sua palavra A repreensão produz transformação em nossa vida e nos deixa em conformidade com a vontade divina Se não houver repreensão não haverá arrependimento Sabemos que arrepender-se é mudar a mente é deixar de pender para si mesmo para inclinar-se para o Senhor Toda palavra que ouvimos de Deus exige mudança de pensamento Vontade e posição Em o livro de Provérbios capítulo 29 versículo 15 está escrito Quem segue as suas próprias vontades tem maus resultados Basta olhar para o nosso passado para ver que isso é real Somos faltosos de sabedoria Porque não recebemos a disciplina do Pai A palavra do Senhor é como uma vara que exige que nosso agir e reagir seja transformado Por isso, o homem sábio é aquele que conhece e pratica os conselhos divinos Se o Senhor permitir que vivamos da nossa maneira ao chegarmos no dia do juízo reclamaremos por não termos sido disciplinados É como um jovem que fora preso por tráfico de drogas e ao receber visita de seus pais ficou muito revoltado e os mandou embora pois estava revoltado pelo fato de não ter sido disciplinado por eles O jovem afirmava que se tivesse sido corrigido não estaria preso porque saberia se portar decentemente Em Provérbios 29, versículo 19 está escrito O servo não se emendará com palavras porque, ainda que entenda, não obedecerá Será que somos assim? Quanto dos mandamentos do Senhor conhecemos e não obedecemos? O versículo 21 diz Se alguém animar o escravo desde a infância por fim ele quererá ser filho Se o Senhor nos concede tudo o que desejamos sem nos corrigir ficamos ainda piores porque nos rebelamos contra ele Nossa mente está habituada a receber e nunca perder Por isso, Deus precisa nos disciplinar para que nossa mente seja transformada O Senhor deseja que desfrutemos das riquezas celestiais e, por isso, nos corrige Se quisermos as promessas divinas teremos que aceitar a disciplina sem importar se gostamos ou não A disciplina é feita com vara e a vara de Deus é o diabo Deus permite que ele bata em nós com sofrimentos e aflições Quanto mais Satanás bate em nós mais o odiamos e mais amamos a Deus Nenhuma disciplina é mais perfeita do que essa de fazer com que os filhos amem ao Pai Que Deus te abençoe Deus fala com você Deus fala com você